Adivinhe quem veio para o jantar? Será que nos convidou para este banquete de pobre? E a dona do apartamento vai aparecer? Neide desaparecida! Onze anos depois... Você pode ter ganhado dinheiro agora, mas tu continua por dentro pobre. Quem vai rir por último? Você não tem dinheiro, não tem bufunfa, são pobres! Neste domingo, depois do Fantástico, começam os novos episódios de Sai Debaixo! Oferecimento Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com três portas.